Nessa escola nós temos uma filosofia onde a escuta é um momento muito importante, com o objetivo de que o aluno traga para a gente uma situação limite vivenciada por ele na sociedade. E uma aluna, ela sugeriu que a gente trabalhasse com o teatro de sombras. A ideia do trabalho era que esses alunos se empoderassem frente a esses preconceitos que eles vivem. Obrigado.